E aí, ouvinte do Rabisco, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Bia Ramstaler, a gente tá fazendo essa edição do Rabisco de forma remota. Pulamos uma semana aí pra que a gente pudesse se adequar, se reorganizar, arrumar a cabeça, arrumar a rotina, repensar as coisas pra que a gente pudesse estar aqui juntos, juntos e separados, cada um na sua casa, mas fazendo esse programa pra vocês, com vocês. Então, queria começar chamando vocês a participar. O Rabisco é uma produção que pretende ser uma produção de muitas vozes. Então, se você tem uma dica, se você tem vontade de fazer um comentário, se você quer participar com a gente, pega seu celular, grava um áudio e manda pra gente. Manda pra gente via Facebook, via Instagram. Se quiser fazer um contato mais próximo, escreve pra gente, contato, arroba, canal, diversão e arte, ponto com, ponto BR. A gente te passa aí os caminhos pra que você mande esse áudio pra gente e você participa das nossas edições semanais do Rabisco. Rabisco, Rabisco, Rabisco Podcast, uma produção, canal, diversão e arte. A gente vive um momento extremamente delicado e muito, muito, muito diferente de tudo que qualquer um de nós viveu. Eu acho muito interessante, eu queria começar levantando essa pauta, a gente perceber a importância da arte e da ciência num momento tão delicado como esse que a gente vive hoje. A arte dando esse suporte, esse acalento, acalento, esse abraço, aproximando as pessoas, tornando elas mais sensíveis a tudo que a gente tá vivendo, conversando com tanta gente que tá sozinha em casa, nesse isolamento social, nessas quarentenas, no que for. A arte conseguindo construir pontes em meio a esse caos que a gente tá vivendo lá fora, com esse inimigo invisível e com esses inimigos visíveis, que tão lutando ou nadando contra a corrente, falando as coisas que não devem ser ditas, propondo coisas que não devem ser propostas. Cuidado com a política, cuidado com os embates políticos. Acho que a gente tem que ultrapassar uma barreira de cada vez. Vamos pensar na saúde, depois vamos pensar na economia, depois vamos pensar na política e, ao mesmo tempo, a gente vai refletindo sobre tudo isso junto e na sociedade, né? Eu queria falar sobre essas iniciativas que começaram de forma completamente espontâneas das pessoas darem o que têm nas redes sociais. Pensar a condição do artista hoje é tão delicada, né? O artista é o sujeito autônomo, é o sujeito que só ganha quando tem trabalho, já ganha muito pouco, já vem num processo aí pesado de desvalorização do seu espaço na sociedade. O pessoal discutindo e colocando a arte como uma coisa, como um espaço não essencial na sociedade. E, de repente, vem um terremoto, um maremoto, uma situação horrorosa como essa, e a gente vê o quanto a arte é vital, o quanto a arte nos tira dos lugares da depressão, o quanto a arte nos aproxima das pessoas, mesmo quando a gente não pode estar junto com elas, o quanto a arte divide o que tem, o quanto a arte coloca as questões para a gente pensar juntos, né? Como ela pode, como ela alcança, como ela avança de uma forma muito bonita num momento como esse. Então, eu queria, na verdade, primeiro começar, assim, dando os meus parabéns, assim, tirando o chapéu para todos os artistas, para todos aqueles que estão abrindo as suas lives, as suas janelas digitais, para a exposição da sua arte, da sua música, da sua peça de teatro. E a gente vai começar indicando coisas aqui. Fica atento aos movimentos da arte, fica atento ao pessoal da SP Escola de Teatro, do Sátiros, fica atento aos cursos que estão abrindo. A Casa do Saber tem 30 dias de cursos gratuitos. Ao projeto aí da Prefeitura, que foi atacado num primeiro momento, as pessoas quiseram desqualificar o projeto, de janelas, né? Janelas digitais aí, para a gente falar da nossa arte em São Paulo, e apoiar a nossa arte, o nosso artista. E, na verdade, são os desavisados, são aqueles que não acessam a informação inteira, que a atacam, né? Com conhecimento, com informação. A gente tem como lidar com muito mais sensibilidade diante de tudo, sem esses ataques rasos, com base ideológica, de desqualificação de uma pauta, tão importante como essa proposta pela Prefeitura de São Paulo, de apoiar artistas para que eles continuem disseminando a sua arte. Tem o Festival da Quarentena rolando, procura no Instagram. Tem muita coisa acontecendo. E tem os artistas independentes. Tem o Marcelo Varzia, que fez apresentações do monólogo dele. O Ivan Cabral fez a apresentação do monólogo dele. Tudo no Instagram, tudo nas redes sociais. Essa é a minha dica cultural, é o meu marcatexto para vocês. A gente não sabe quanto tempo dura isso. A gente tem que levar tudo isso com muito cuidado e com muita calma. E a gente pode trocar. Trocar olhares, trocar experiências, trocar dicas. As minhas dicas hoje vão ser literárias. Eu vou deixar audiovisual aí para o Dinho, para o Tom. Quero começar indicando um livro que eu estou lendo, que chama O Rei de Havana, do Pedro Juan. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Pedro Juan Gutierrez. Um livro sobre uma história de um rapaz que vive em Cuba, um morador de rua, um rapaz que perde a família, que perde a casa e vai circular pela rua. E aí toda a história se desenrola em torno dessa figura que chega à Havana e que vai conviver e tentar sobreviver em Havana. É um livro que me parece bem interessante. Estou lendo ainda. Estou contando para vocês até a parte que eu li. Indico o livro da minha vida. O livro da minha vida é 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. É um livro apaixonante. Eu falo assim que é uma falha de caráter. Nossa, não ter lido esse livro. Então, se você não leu, corrija a sua falha. Brincadeira. Mas é um livro realmente que modifica o nosso olhar diante do mundo, da literatura, de tudo. Se você nunca mais vai olhar para o Gabriel Garcia Marques da mesma forma depois de ter lido 100 Anos de Solidão. Pode começar difícil, porque eu acho que a gente está tendo muita dificuldade de concentração, sempre e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas vai uma página por vez, vai duas páginas por dia, três páginas por dia. Quando você chegar na quinta, sexta página, tenho certeza que você não larga mais o livro. É muito bom. E o livro da Fernanda Torres, do último livro da Fernanda Torres, que também é outro apaixonante, que tem um pouco de realidade, um pouco de ficção. Tom, ajuda aí. Me fala o nome do livro que eu esqueci. Dinho também. Mas é isso. São as minhas dicas. Eu quero passar a bola para o Dinho. Dinho, como é que você está vivendo a sua quarentena? Você está sozinho? Você está com mais alguém em casa? O que você está fazendo? E como é que você está vendo esse período que a gente está vivendo? Manda aí, Dinho. Olá, ouvintes do Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Aqui é o William Nunes, jornalista do Itaú Cultural, e gostaria de deixar algumas dicas para aproveitar o tempo em casa. De 26 de março a 5 de abril, em parceria com o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, o Itaú Cultural apresenta em seu site duas mostras online de filmes. A primeira leva de documentários aborda aspectos do universo cinematográfico. Já a segunda exibe quatro filmes premiados do festival. Nesse período em que nossa sede está fechada, o Itaú Cultural está ampliando a sua programação online. Acesse itaúcultural.org.br e aproveite a programação. Oi, Bia! Oi, galera do Rabisco! É isso aí! Estamos em isolamento social. Oi, Tom! Também, olha só! Cadê nós? Cadê nosso grupo reunido? Esses dias a gente não está podendo se reunir, mas não deixamos de nos comunicar constantemente, não é mesmo? Nós, como bons brasileiros, precisamos dessa coisa de olhar, olho no olho, calor, toque, mas, por enquanto, isso não é possível e é o mais seguro nós nos mantermos aí nesse isolamento social. E aos meus amigos e parentes que não puderam fazer isolamento social por conta de trabalho e outros meios, façam o possível para se manterem sempre seguros. Mantenham a distância, falem com a distância das pessoas, utilizem luvas se possível, enfim, mantenham uma boa higiene das mãos constantemente, com álcool, gel, com sabão principalmente, enfim, tomem todos os cuidados necessários, já que você não pode fazer o seu isolamento social. E para quem pode fazer esse isolamento, ótimo, é isso mesmo, a gente precisa conter a disseminação desse vírus, principalmente cuidando aí dos nossos casos que são mais, que tem mais risco. Então, todos nós amamos os nossos avós, amamos muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco, então por eles e por nós vamos nos cuidar. Certo? Combinado assim? Então, não deixe de lavar as mãos com sabão conforme dicas e instruções que você encontra abertamente na internet, em redes sociais, nas mídias sociais e falar do tempo todo, então siga bem estas dicas. E, para você ficar em casa, eu tenho como dica para exercício físico arrumar a casa porque é o que eu estou fazendo. Eu estou sozinho em casa, a minha mãe e minha irmã foram para o sítio, já faz uns dias que elas estão lá e vão permanecer lá pelo menos durante esse período de isolamento social até dia 7 de abril. Portanto, elas estão se cuidando por lá, foram abastecidas para não precisar ficar se locomovendo mais pela cidade. E o que eu tenho feito de exercício é arrumar, hoje eu me virei aqui arrumando o meu quarto, budei coisas de lugar, outro dia a cozinha, outro dia a sala e assim a gente vai se movimentando e fazendo exercício dentro de casa. E para assistir na TV, eu vou trazer como dica para você uma série, Toy Boy, uma série bem interessante que é policial, é sensual, enfim, vale a pena assistir. Está disponível no Netflix Toy Boy. e também você que é fã de rede de programas de convívio, reality shows, tem aí no Netflix também The Circle. O The Circle trata de um grupo de pessoas e é apresentado, olha, pela Giovanna Ebal, que eu acho que é sobre que se pronuncia, e é um grupo de pessoas que ficam dispostas em quartos separados num prédio e eles não se veem durante o programa. Eles vão se comunicando através da rede social interna e eles podem ou não omitir a sua real face. Eles podem mentir usando um perfil falso. E isso é muito interessante porque você vê elas vão se conhecendo, você não sabe que a pessoa que você está conhecendo é real ou não, ou um perfil fake, e isso vai nos enrolar do programa, eles vão se eliminando, tornando-se influenciadores da semana, escolhendo. É bem interessante a dinâmica e vale para esse momento de isolamento social já que eles estão se conhecendo isoladamente. e também tem um outro de casamentos que também casamento às cegas. Também no Netflix os casais não se veem, eles vão se conhecendo, se comunicando e não sem contato visual. E nesse contato, quando eles se identificam mesmo com alguém, claro, se apaixonam por causa de todo o confinamento e isolamento e quando pedem casamento, aí eles começam a se ver de verdade, a se conhecer e traçar toda uma rota para ver se realmente vale a pena esse casamento. Bem legal o programa, eu gostei, achei um bom entretenimento. Eu tinha feito uma playlist de filmes tipo Epidemia, Cólera, Fim dos Tempos e tal, mas eu achei imprudente porque nesse momento ficar vendo esses filmes de pandemia, de epidemia, de fim do mundo não é bom. Não é bom para o mental, não é bom para o psicológico, não é bom para nada. Então acho que não recomendo na verdade esses filmes neste período. Veja uma comédia leve, tem várias comédias disponíveis, a Globo liberou vários programas e novelas também no Globoplay, então faça seu cadastro lá e tenha uma grade enorme de acesso a vários programas. E ainda falando de reality shows, você curte Big Brother? Está rolando aí a vigésima edição com alguns artistas, bem interessante, eu nunca acompanhei Big Brother, essa é a primeira edição que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço presente na casa que é a Mari, a baianinha do Pânico, e está lá e eu estou acompanhando para ver aí as reações dela no programa e tenho achado interessante os conflitos humanos, então vale conferir também disponível no Globoplay e na Globo você pode acompanhar o que está rolando ainda, eles até foram informados sobre essa pandemia e é interessante ver como internamente pessoas ainda estão totalmente alienadas ao que está acontecendo e ao mesmo tempo sabendo o que está acontecendo é bem confuso, mas vale conferir lá no Globoplay. E também, olha só, a Globo começou a passar em umas novelas mais antigas, que é muito interessante, porque você vê material que fez bastante sucesso e que volta já fazendo sucesso também, como Fina Estampa na novela das nove, Fina Estampa traz o retorno de José Maier direto ou indiretamente à TV Globo, é bem legal, a novela também fez bastante sucesso, traz personagens marcantes e está na TV aberta, então vale conferir também, eu acho que é uma boa dica para ver em casa com a família e também jogos infantis para quem tem criança, crie jogos, invente jogos, entre na TV, saia da TV, vai, volte, mas faça atividades em casa com os seus pequenos e de filme, eu queria também trazer uma dica, todo carnaval tem seu final, tem um filme que eu assisti esses dias, ele está disponível em várias plataformas, eu acredito que ele não esteja no Netflix, mas tem em outras plataformas como o YouTube, o Google Play, entre outras, e o Now também, acredito que ele esteja presente no Now, então tenta procurar esse filme como todo carnaval tem o seu final, ele traz uma galera que a gente conhece, o Jonas Oliva também, que é amigo nosso, o Guto também está no filme e o filme é bem gostosinho de ver, ele tem uma característica meio seriado, aquela coisa gostosa, quando ele acaba, tem aquela sensação de, ué, como assim ele acabou? Eu queria mais, porque é divertido, porque é agradável e é um pouco, é até feminista, achei uma coisa que eu comentei com o próprio Jonas, o filme, as mulheres, o filme se passa durante o carnaval, até pelo título, e as mulheres, aquelas, elas que vão atrás dos homens, elas que têm o desejo sexual pelo homem e tal, a gente está acostumado mais a ver o homem atrás da mulher, o homem querendo a mulher, então, ver essa troca de inversão de papéis, de uma forma tão gostosa de ver, eu aprovei bastante o filme, e claro, é sempre um prazer ver o meu querido Jonas atuando, é um cara que eu gosto pra caramba, tanto como pessoa, como os trabalhos que ele vem realizando, eu sempre acompanho, e sempre tenho gostado muito de tudo que eu tenho visto, então, essa é uma dica valiosíssima, então, não deixe de conferir, todo carnaval tem o seu final, e agora, já que estamos encerrando a minha participação, eu quero chamar o nosso Tom Miranda pra trazer, claro, mais algumas dicas pra gente, e falar aí como é que está sendo o seu isolamento social, como é que está sendo ficar aí em casa, Tom, conta pra gente. Olá, ouvintes do Rabisco Podcast, do canal Diversão e Arte, aqui é o William Lune, jornalista do Itaú Cultural, e hoje gostaria de deixar algumas dicas para aproveitar o nosso tempo em casa. Três projetos selecionados pelo Rumos Itaú Cultural lançaram suas webséries. O projeto Novo Mundo apresenta depoimentos com narrativas marginalizadas e de resistência. Os temas abordados são preconceito, violência de Estado e desigualdade social. Você também pode assistir os episódios do projeto acesa da cantora Alessandra Leão e as três temporadas da série Septo, realizada pela produtora Cabaré. Nesse período em que nossa sede está fechada, o Itaú Cultural está ampliando seu conteúdo e sua programação online. Acesse itaú Cultural.org.br e confira. Oi, Dinho! Oi, Bia! Tudo bem, queridos? Olá, ouvintes do canal Diversão em Arte, do programa Rabisco, podcast. Aqui é Tom Miranda, né? Em quarentena. Pois é. respondendo a sua pergunta, Dinho, é isso, né, que a gente precisa fazer, é se cuidar, cuidar dos nossos, dos nossos amigos, da nossa, da nossa família, né, daqueles que a gente ama, daqueles que, que estão próximos da gente, né, que trabalham conosco, que, enfim, aqueles que não, que não estão próximos, enfim, a gente tem que ter esse espírito de coletividade muito aguçado, né, em, 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 em todas as nossas ações durante este período que o mundo está vivendo, né, não é só no Brasil, é uma coisa que está rolando aí, mundo afora e que está todo mundo se cuidando, todo mundo preocupado para poder isso não virar uma catástrofe maior do que já está sendo pintada, né, então, eu acredito, assim, eu gostei muito da sua fala, Bia, sobre essa, essa preocupação, né, com o, o nosso movimento artístico, né, de como que que isso vai, está afetando todo mundo, mas como o nosso olhar é para o, é aqui, né, é um olhar para o, para a arte e para quem faz arte, para quem consome arte, enfim, a gente, é, fica também preocupado, né, nós somos, fomos um dos primeiros setores da economia que parou, né, que cancelaram seus concertos, seus eventos, seus shows, seus, suas sessões de teatro, de cinema, enfim, foi o, foi a primeira coisa que, que fechou para poder, se preocupando já com a população para não gerar mais aglomerações e, e propagação desse vírus, né, e também fomos, somos os primeiros a, a trazer esse acalanto, como você disse, né, para, para a população através da arte, né, eu também gostei muito do que eu vi, e do que tenho visto até agora, é, nas lives do Instagram, e meus parabéns aqui a todos os artistas, também queria dar meus parabéns parabéns a todos os profissionais de saúde, aos profissionais que estão indo também abastecer as nossas, os nossos mercados, supermercados, nossas feiras, né, nossas farmácias, enfim, a, a, a segurança pública, né, todos os serviços essenciais que não podem parar, o pessoal está se arriscando e, e se colocando para poder, para poder, esses serviços não, não pararem para, para a nossa segurança, né, para o nosso, para o nosso bem-estar, para o bem-estar de todo mundo, então, Fred, inclusive, eu quero que você puxe uma salva de palmas para todos os profissionais, eu vou pensar que, eu preciso dar aqui algumas, 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 dicas, né, para poder fazer, o que fazer na, na nossa quarentena através da arte, mas, antes de eu dar as minhas dicas, eu queria, é, que uma amiga minha, que me mandou, é, algumas dicas, falasse para vocês, é, qual, são as dicas que ela dá, é a atriz Paloma Bernardi. Vamos lá, em relação à leitura, eu, que não, eu tenho aqui um livro com mensagens curtas, que tem sido muito bom para mim, meu livro da consciência, 365 mensagens para nossas boas escolhas de cada dia, então, nessa quarentena, todo dia eu abro né, para saber qual é a mensagem do dia, e olha, vou te dizer que tem batido muito com o que a gente vem vivendo, sabe, parece que foi escrito para mim, para nós, no modo geral, então, é uma mensagem que eu já começo o dia tentando, é, colocar em prática aquilo que li. Acabei de assistir a série Selfmade, que fala sobre uma negra incrível, que lá atrás buscou o seu espaço profissional, sua independência profissional, e lutou muito, então, sofreu machismo, racismo, então, é um assunto muito pertinente, que a gente vem dialogando muito, muito, né, com o mundo aí afora, e é uma história de superação também, o que nos faz ter força e coragem para superar tudo que, tudo que vai ficar, né, depois que esse vírus passar, como é que o mundo vai ficar economicamente, artisticamente, então, acho que é uma maneira da gente ter persistência, força, coragem, união, solidariedade, acho que é a palavra mais forte para os próximos tempos. O que mais? Acho que é isso, de livro e série, é isso, e o Escolhido, também, a série que eu fiz na Netflix, é um suspense que fala sobre fé e ciência, querendo ou não, também tem a ver com esse tema que a gente está vivendo hoje na pele, são três médicos que vão para as áreas mais distantes, onde não tem ensinamento básico, onde não tem condição de ter a medicina muito ativa, então, eles levam a vacina contra o Zika, se depara com um líder espiritual numa determinada região, onde ele é o curandeiro dali, e a medicina não entra, só a fé, então fica aquele empate, fé ou ciência, fé ou ciência, ao meu ver, a fé e a ciência, lado a lado, sempre, é isso, pronto, duas séries e um livro, beijo. Obrigado, Paloma, que delícia as suas dicas, obrigado, um beijo para você também, se cuida, que a gente também está se cuidando por aqui, tá bom? E, bom, então eu vou agora para as minhas dicas, primeiro, falar do nome lá do livro que a Bia disse, da Fernanda Torres, né, que é A Glória e o Seu Cortejo de Horrores, da Companhia das Letras, é maravilhoso esse livro, quem tiver, é, ter como, ter acesso a ele, leia, porque é maravilhoso a história que ela, que ela tece, assim, falando, misturando realidade com ficção, é muito legal, sobre os bastidores da vida artística, né, é bem bacana. Outro livro, da mãe dela, da Fernanda Montenegro, que é um livro que eu estou lendo, que é o Prólogo, Ato e Epílogo, Memórias, da Fernanda Montenegro, que é fantástico, eu estou no meio do livro já, e assim, estou devorando ele de uma forma muito saborosa, porque a história da Dona Fernanda é uma história que se confunde com a história do Brasil, muito legal, quem tiver a oportunidade, também é da Companhia das Letras, o livro, e é fantástico. Uma dica audiovisual é uma dica dessa edição especial que a Globo vai passar da novela Novo Mundo, dos autores Tereza Falcão e Alessandro Marçon. Essa novela é a novela que deu origem à próxima novela das seis, que é Nos Tempos do Imperador, dos mesmos autores, e que por conta do coronavírus eles não vão lançar exatamente agora, era para ter entrado essa semana, mas por conta do coronavírus eles suspenderam todas as gravações das novelas, e estão colocando, e colocaram essa semana essa edição especial da novela Novo Mundo. Tem direção do Vinícius Coimbra, no elenco alguns dos nomes do elenco, Chai Suede, Isabelle Drummond, o Caio Castro, a Letícia Colim que faz maravilhosamente a a princesa Leopoldina, enfim, é muito legal. Tem a Viviane Pasmanter, o Guilherme Piva também, que são dois atores que estão brilhantes, né, Gabriel Braga Nunes, Felipe Camargo, Agatha Moreira, e a Impagável Wing de Guimarães. Tem um grande elenco, né, é de tirar o fôlego essa novela, é muito legal. Bom, uma última dica é um show de Santamaro a Xerém da Maria Bethânia e do Zé Capagodinho que esteve em cartaz nesse último ano e que nessa última semana o canal da Biscoito Fino no YouTube disponibilizou o show na íntegra pra quem quiser assistir, quantas vezes quiser assistir. Eu assisti já e é maravilhoso. Eu não tive oportunidade de ir assistir pessoalmente, mas é como se você estivesse lá. Ou seja, imperdível. Então acessa lá o canal da Biscoito Fino e assiste o show e depois nos diz o que vocês acharam. Tá bom? Bom, gente, eu vou encerrando a minha participação e encerrando também o nosso Rabisco Podcast por aqui. E lembrando, quarentena não é férias. Cuide-se e cuide dos seus. Tá bom? Nossa ficha técnica, apresentação e roteiro Bia Ramstaller, Dinho Santos e Tom Miranda. Edição, Fred Cunha. colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz com a produção produtora WB e produção e realização canal Diversão e Arte. Um beijo e até o próximo episódio. Olá, ouvintes do Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Aqui é o William Nunes, jornalista do Itaú Cultural e gostaria de deixar algumas dicas para aproveitar o nosso tempo em casa. Nesse período em que nossa sede está fechada, o Itaú Cultural está ampliando o seu conteúdo e sua programação online. E vale conhecer o conteúdo multimídia da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, que reúne verbetes sobre artes visuais, literatura, teatro, cinema, dança e música. Acesse enciclopedia.itaucultural.org.br e confira. Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte. do canal Diversão e Arte. س